E sabe um detalhe que você também tem que ter atenção quando trata-se do seu veículo? Manutenção de peças. Volta aqui comigo. É algo delicado e é necessário comprar tudo isso, esse material, num lugar seguro e trocar o que é preciso numa oficina de confiança. Nós temos dicas pra você, temos essas dicas especiais. É hora do nosso quadro sobre rodas. Solta aí! Todo bom motorista se preocupa com a saúde do seu veículo e, claro, com a sua proteção também. Mas e você? Entende sobre o assunto? Sabe a importância de se fazer revisão e de conhecer bem as peças do seu carro? A gente vai conversar agora com o Francisco Torres, ele que é chefe da oficina aqui da JET. Vai explicar pra gente um pouquinho sobre isso. Olá, Francisco. Fala pra gente um pouquinho. Qual a importância de se manter o carro na revisão e quais são as peças que mais demandam essa atenção dos clientes? Certo. Olá, tudo bem? Em todos os veículos, nós temos algumas peças que são chamadas peças de segurança, tanto para o veículo quanto para os condutores, passageiros e etc. Aqui na JET a gente tem uma atenção maior com relação a peças de mecânica, que são partilho e discos de freio, questão de bateria também, pneus, que é muito interessante também verificar, lâmpadas e lanternas em geral, sinalização, lâmpada de placa, lâmpada de freio e além das peças de revisão, que são o que? O óleo, o filtro de óleo, o filtro de combustível, além do filtro de ar do motor e o filtro de pólen do ar-condicionado, que são ideais para a segurança do veículo, tanto para a saúde do condutor quanto dos passageiros. Então assim, o ideal é que seja feita a revisão em dias, manutenção periódica, porque nessa revisão são feitas a inspeção dos 27 itens, que a gente vai verificar os itens que estão precisando de uma atenção maior e de uma possível troca, justamente para assegurar essa segurança, essa confiabilidade no veículo do condutor. Você falou aí de 27 itens, a gente pode citar alguns aqui que são os que mais são importantes, podemos dizer? Sim, sim, nós temos bateria, partilho e discos de freio, fluido de freio, lâmpadas em geral, nós temos os pneus, temos os retrovisores, temos questão de para-brisa, limpadores de para-brisa, nesse tempo de chuva também é bem importante, seja feita a verificação para a questão da visibilidade, melhor condução e demais itens que possam estar integrando essa parte. A questão da bateria é feita a verificação também, se a bateria está boa ou está ruim, tem becos injetores, velas e demais itens que são feitos a inspeção na revisão. Bom, e para as pessoas de casa, que não sabem ainda como fazer para poder conferir se as peças estão ok ou não, e antes de chegar a ter algum problema, o que elas devem fazer para poder conseguir ter essa percepção de se as peças já estão no ponto de trocar, antes de acontecer algum problema? É, nessa questão, o condutor vai verificar mais na condução de fato, é questão de barulho, que ele escuta alguma coisa diferente no funcionamento do motor, é um piado na roda que vai indicar o desgaste da partilha e do disco de freio, é a questão do, no caso, as palhetas do limpador de para-brisa, pode ter que ele ter uma obscuridade na questão da condução, quando estiver chovendo, não vai fazer o efeito que ele deseja, lâmpadas, que ele pode estar vendo uma visibilidade diferente na questão das lâmpadas à noite, então, essas verificações são feitas, tanto na condução, quanto o condutor, o próprio condutor pode abrir o capu do motor, verificar se tem alguma coisa de diferente, se tem alguma coisa obstruída, pode tirar ali o filtro do ar-condicionado para estar verificando se está sujo ou não, as partilhas, os pneus têm uma visibilidade boa, ele pode estar verificando se esses pneus já estão desgastados a nível de troca, as partilhas têm uma visibilidade um pouco diferente, mas dá para verificar também, então, são alguns itens que podem estar sendo verificados em casa mesmo, ou antes da condução, fazer uma viagem, pode estar trazendo também para a oficina, para a gente estar dando essa verificada, feita a inspeção de viagem, então, o ideal é que seja feito em oficina, mas o condutor também pode estar fazendo isso, tanto se ele percebe alguma coisa diferente na condução, ou ele pode estar fazendo essa verificação visual também. Francisco, obrigadão por receber a gente, foi um prazer conversar com você e esclarecer para as pessoas de casa um pouquinho sobre o seu veículo, sobre as peças, que isso é importante, então, olha só, se você não sabia, agora não tem mais desculpa para deixar de vir fazer a revisão do seu carro periodicamente, viu? Então, está aí a dica, atenção nas peças e na revisão do seu veículo. Trace! Aí, gente, é o nosso quadro Radical Dicas Valiosas, no Sobre Rodas de hoje.